Eu convido, com o aplauso de todos vocês, a Estrela da Dois. Um dos melhores amigos desta dada tão especial, alegre os corações. Pois ao mesmo tempo, estamos celebrando o amor incondicional de Deus para com essa família. Você veio concretizar os sonhos de sua mãe? Sua mãe aprendeu com você que o verdadeiro amor se constrói com a convivência diária, com as dificuldades em que passaram juntas e foram superadas, com alegria, com tristeza e também com a dor. São desses momentos que juntas, unidas, com perseverança, vencerão todos os desafios da vida. Agora, é com muita alegria que nós subeboramos esta dada tão marcante, seus 15 anos de existência. Ana Carolina, você merece ser feliz. Ana Carolina, você merece ser feliz. Ana Carolina, você merece ser feliz.